É dos trabalhadores! Partido! Partido! É dos trabalhadores! Partido! Partido! É dos trabalhadores! Música As atividades estão sendo vidas em lugares estéril da quadra dos bancários Onde está a sensação da história da partida dos banheiros Mas a gente aqui tem a sua boa chegada de um bolo Uma lula livre, porra! Uma lula livre, porra! Lindíssimo! E chega aqui agora na quadra, um bolo, uma estrela, né? De 29 anos Vai ser colocado ali na sala, relacionado ali Mas aí a gente vai mostrar pra vocês como ele está sendo aqui A organização, vamos mostrar mais um pouquinho, mais um pedacinho do bolo Vamos mostrar só um pedacinho do bolo Vamos mostrar aqui, a gente está numa salinha onde o bolo está sendo acondicionado O bolo representa a história do Partido dos Trabalhadores Belíssimo, deve estar saborosíssimo também, valeu galera, a gente já vai sair E aí, legal, vou mostrar então pra vocês um pouquinho De como está sendo organizada aqui fora, na área externa da quadra Essa celebração de 39 anos da história do PT Vou fazer um flash rápido Vou ao vivo mais rápido aqui, pra vocês conhecerem quem estiver em São Paulo A gente está na quadra dos bancários, aqui na região central da cidade O metrô próximo é o metrô Cé Então, os britânsicos e o britânico se reúnem pra celebrar a história É sim, clima, é claro, de festa, porque o maior líder do partido, como todo mundo sabe, está preso em Curitiba justamente Então, vou começar a mostrar pra vocês aqui, um pouquinho de como está acontecendo a organização dessa celebração da história de 39 anos do Partido dos Trabalhadores Bom, pessoal, montou por aqui umas barracas, umas barracas, umas barracas com vidas, bebidas, tipicamente brasileiras, né A gente tem aqui, ó pessoal, lanche de pernil Vou tentar atravessar ali pra mostrar pra vocês tudo que tem aqui Tudo que está disponível pra quem está participando da celebração da história de 39 anos do Partido dos Trabalhadores Tem a chassa, claro, né E aí cada um dos diretórios zonais, até pra explicar pra vocês aqui como é que funcionou isso Cada um dos diretórios zonais do Partido dos Trabalhadores, por bairro, esse aqui por exemplo é da Penha, né Montou a sua própria barraca Então tem um voluntarismo muito legal, que é feito com a habilidade de cada um dos militantes petistas Esse aqui, por exemplo, da Brasilândia, né Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho, né Como que está sendo aqui Essa daqui é a galera dos diretórios zonais de Pinheiros E aí a gente viu que tem um voluntarismo grande Acho que o pessoal quer tocar, vou ficar quieto Pra alguém Tá, vamos lá, vamos ver E aí as outras barracas, galera, estão interagindo também Nessa área externa aqui na celebração, estão dialogando-se com os preparadores Bom, e aí vou dizer pra vocês que tem comida pra todos os outros Olê, 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 olá Olê, 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 olá Olê, 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 olá Chegou a hora da gente se andar Que as mãos, 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 que Ah, não dá Ah, não dá Legal, legal, legal Obrigadão, obrigadão Obrigadão, Lula livre Bom pessoal, então Mostrei pra vocês aí um pouquinho da dinâmica Dessa celebração de 29 anos Do Partido dos Trabalhadores Galera, tem aqui fora então Como eu dizia pra vocês, as barracas Com a venda de comidas e bebidas Olha essa moqueca de jaca aqui Pra quem é vegetariano Tem o pão de queijo também Cachorro quente Enfim, comidas com a cara do Brasil Com a cara nossa Comida nordestina Tá gostoso disso, hein? Bom, muito bom Tá bom, bom apetite Cada diretório então se organizou De maneira voluntária pra trazer As comidas e as bebidas Pro pessoal passar a tarde aqui E aguardar o ato político Que vai acontecer a partir das 18h, 18h30 Aqui na quadra dos bancários de São Paulo Agora a gente vai entrar na parte interna da quadra Onde tem os artigos pra vender Os artigos que fomentam aí Fortalecem a luta pela liberdade do ex-presidente Lula A gente tem uma extensão grande aqui de Coisas pra quem é militância petista Pra quem vem fortalecer a militância petista Comprar, adquirir Tem camiseta Quanto tá saindo a camiseta? 30 reais A camiseta aqui já no comecinho Tem os bótons aqui É, galera Bótons Lula livre Bótons da campanha aí Olha o bótons do Chico, gente Olha que legal Bótons do Chico Chico nosso guerreiro Bótons ele não Bótons da presidente Presidente Dilma Rousseff Da própria Do próprio Partido dos Trabalhadores Eu não sei Aqui ó O bó que é o preço do bó Da Ursal Enfim Tem pra todos os gostos Então vou mostrar um pouquinho pra vocês A parte interna Aqui Da quadra dos bancários Onde tá acontecendo A celebração dos 39 anos do PT Tem mais uma barraca aqui De camisetas Aquela famosa frase aí Que tá sendo usada Ninguém solta a mão de ninguém Lula livre Lula como uma garota Companheira aqui Liberdade é uma palavra Que o sonho não alimenta Não há ninguém Que explique Ninguém Que não entenda Cecília Meirelles Muito bom Muito bom Legal É os bó A Marielle aqui Gente Um presente Sempre Muito legal Muito legal Deixa eu ver Aqui tem um artista Aqui Ah Muito legal Tá aqui Com o Todd Ônibus Fazendo aqui Um painel super legal Homenageando o ex-presidente Lula A indicação do Nobel da Paz Vai ficar onde, Todd? Esse painel Vai ficar aqui pra galera tirar uma foto Mas depois ele vai lá pro diretor municipal Vai conseguir o painel pra fundo dos vídeos de lá Legal, legal Muito bom Parabéns aí Então tá saindo Depois a gente vem ver o resultado final Tá? Moro Parece aí Tá, então pessoal aqui Rodione O cofiteiro aqui Também presente Fazendo esse belo painel aqui Né? Com a indicação Vocês devem ter assinado lá a indicação De Lula No Nobel da Paz Pedro Adolfo Pérez Esquivel Fez essa indicação Fez essa indicação E aí Todd tá aqui Criando esse lindo painel Em homenagem a Lula Indicação merecida Espero que a gente consiga Emplacar isso No comitê Do Nobel da Paz Na Noruega Bom, então vamos continuar aqui fazendo Mostrando pra vocês Como tá funcionando Essas Essas barracas Que são a parte interna Da celebração Da história do Partido dos Trabalhadores Dos 39 anos É E aí tem mais botão, gente Olha que coisa linda Isso daqui, ó Pra quem gosta de É brinco? Olha os brincos Pra quem é petista, ó Quiser andar com a estrelinha Não só no peito Mas na orelha Também dá Legal Muito bonitinho Olha que legal Muito legal Muito legal E as camisetas Essa de 39 anos Que é a camiseta Que tá Sendo Mostrada aqui No logo Na logomarca Desse aniversário Do Partido dos Trabalhadores Nesse ano Tem até um bazar ali Vou mostrar um pouquinho Pra garimpar E economizar Isso tudo, gente Pra registrar Que é voluntário Então, a militância petista Se reuniu Pra organizar Essa feira Então, a gente tem aqui Um bazar Que eu falo pra vocês Um show agora Eu tô ouvindo aqui Da Salé de Campari Vou mostrar um trechinho Pra vocês E aí já volto Pra feira Tá? Vou pra acompanhar Um pouquinho Deixa eu sentar Descer aqui Pra vocês verem A diversidade artística Também presente Aqui Na celebração De 39 anos Da história Do Partido dos Trabalhadores Vamos lá Vamos lá Saiu na cansa Da cansa E até Paris No campo da Salé Você vai se divertir Aqui tem chuva E tem calor E dá um bascal Vem muito som Muita dor Nada é igual Tem muita Onde tem chuva É ter que ir A ser feliz Com o amor Você vai ter E aqui No campo da Salé Eu gosto do Lula Dizem Vem comigo Porque você vai Poder despedir Você vai poder E vai poder Fazer Agora Contar E não Porque a gente E tem muita Dizem Com que Dizem Porque Salé Seu pai É assim Feliz Liberdade Salé Que não Fale Só Felicidade A gente Põe Seu pai Põe Põe A gente Põe 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 A gente Põe Que não É isso Põe Que não É isso Põe Com Diversidade Porque Salé De Calpar E É assim Feliz Liberdade Salé De Calpar E É Assim Gente O palco da palestra Para a gente Desistir É para a gente Perder Para ter Responsabilidade Fazer amor É fundamental Mas que use Camisinha Por favor Porque a gente Tem que deixar claro Que tem Mil tipos de doença E no caso Da volta As pessoas Esquecem Do fundamental Que é se amar É ser feliz É se divertir É isso Eu quero agradecer A vocês Todos Vamos passar Mais uma vez Para vocês Aprender E eu quero agradecer E dizer que estou Muito feliz De verdade Estando aqui Como vocês 39 anos De perder É a cara Do Brasil É isso Vamos Vamos Ação Para a gente Para ir embora A voada Para a gente Vamos Vamos A gente As de alas E o povo Da salete Espera vocês No dia 24 No dia 24 Vem da mulher Com salete Campari Meu peito Não faz A alegria É aqui Caia na dança Na cantaria Eu faria No povo Da salete Você vai se divertir Aqui tem suíte Tem calor Que alto astral Tem muito som Muitas boas Nada é igual Tem muita Alemão Do viver Vai ser Venha Ser feliz Com o povo Você vai se divertir Aqui tem suíte Tem calor Que alto astral Tem muito som Muitas boas Nada é igual Tem muita Muitas boas Tem muito som Muitas boas Tem muito som Muitas boas Muitas boas Tem muito som Muitas boas Tem muito som Muitas boas 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 para o Vavá, ok? Uma homenagem agora ao irmão do ex-presidente Lula, falecido na semana passada, o Vavá. O irmão do ex-presidente Lula, falecido na semana passada, e depois a ativista gritante propôs meio minuto de aplausos. E agora, meia minuto de aplausos para o Vavá. Aplausos Aplausos Vou ler agora as palavras que a Andréia pediu para eu falar para vocês. Vamos lá. Andréia está ali, não veio, não acordou bem, está passando mal, está com muita dor Sua dor é a nossa dor, sua dor nos traz a dor da família Lula A dor imensa, imensurável, dor da falta, dor da saudade A dor sem como, por terem sido impedidos de viver em família, o rito da partida Nós, militantes e parlamentares, não podemos nos acovardar É preciso mais do que nunca irmos para a rua É preciso mais do que nunca termos certeza de nossa força Vamos ficar juntos, vamos nos reunir, lotar nossa cidade, lotar nosso país por lá livre Vamos trabalhar 13 vezes mais, 13 vezes mais, 13 vezes mais, 13 vezes mais Vamos fazer valer os 39 anos da nossa história Não soltar a mão de ninguém é fazer valer os canais de poder de nossos parlamentares É preciso agir, abraçar o ministério, abraçar o congresso Não soltar a mão de ninguém é lutar pela liberdade de Lula Lula livre Lula livre Vamos vir a andar gente Boa tarde gente, vamos fazer um boa tarde Vamos lá Nós iremos falar 13 vezes um boa tarde ao presidente Lula Vamos 13 vezes, então vamos lá Boa tarde presidente Lula Boa tarde presidente Lula Boa tarde presidente Lula Boa tarde, presidente Lula! 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 O meu, 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 meu mar Chegou a hora pra gente se lembrar Essa ciranda é o coração Que as mãos nem soltarão Essa ciranda é o coração Que as mãos nem soltarão Essa ciranda é o meu mar Que o maior, que o maior Que as crisesто é o meu mar Que as mãos nem soltarão Ó, meu, meu, meu am Toda a próxima a fulfilled feira Ó, meu, 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 meu am Que as mãos nem soltarão Amém. 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 Acabei de encontrar muitos deles aqui. Eu fico até emocionada porque é muito importante. Eu sou militante e já caduco. Eu coloquei militante e caduco. Não é história, não é nada. Bom, importantíssimo a gente ter essa galera aqui. Eu estou aqui também com o deputado estadual César Ivo Prado, que esse ano está deixando a gente na Assembleia Legislativa de São Paulo. Como é que o senhor está, e sua companheira, como é que vocês estão sentindo esse momento, que não é um dia de festa, é de celebração de uma história, de um partido, porque o maior líder do partido está encarcerado. Como é que vocês se sentem? Vocês participaram juntos de muita coisa. Como é que é isso? Nós que vamos bater de porta, de porta, pegando a filiação, a gente está aqui no quarto mesmo. E agora, a gente vai passar de porta, a gente vai passar de novo. Obrigada, gente. Obrigada. Bom, então, gente, vou encerrar mais essa transmissão ao vivo, mais um trecho da celebração da história do PT. Ali, ó, Magó de 2007, cantando uma das músicas que criou o Canto Coelho, sabe? Vou mostrar um trechinho, e aí, na sequência, vou encerrar e o que mais a gente vai fazer. A gente vai fazer. Ah, mas antes da gente encerrar, Estou falando com mais um dos parlamentares, e esse ano, esse ano, saiu da Assembleia Legislativa, e está lá na Câmara Federal agora, para continuar esse combate importantíssimo para a história do Partido dos Trabalhadores. O deputado, que já foi vereador, tem uma carreira histórica militante no PT, o deputado Alencar Santana, que agora, graças às deus, estão lá em Brasília, para nos representar e continuar fazendo a defesa de luna. Jornalistas livres ao vivo. É isso aí, é a luna livre, né? Estamos aqui celebrando 39 anos de PT, tem um parlamento aqui na Quarta-feira, com o Canto. 39 anos de PT, tem que seguir em Brasília, com a gente, 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 precisamos ver, é a chama viva dessa resistência, que luta por um país mais igual, um país mais justo, é só aquele sentimento que me trouxe, por exemplo, em 1992, com 16 anos me filhando após, em 1998, com aquele sentimento que trouxe uma pessoa no começo da década de 80, com certeza é o sentimento de hoje ainda, quando nós temos que celebrar esses 39 anos, vamos celebrar muito mais, o PT vivo, o PT forte, denunciando as mazelas do governo Bolsonaro, que é o país que quer cultivar, tem que explicar as maldades do governo inteiro, tem que explicar as maldades do governo inteiro, e principalmente querendo oprimir a nossa democracia e a liberdade, nós vamos lá estar resistindo, vamos também estar denunciando aqui em São Paulo, as mazelas do governo Alvaro Dori, que quer perseguir o movimento popular, bem como na capital, o PT sabe fazer isso muito bem, então PT, parabéns, PT somos todos nossos, a luta de alegria, a luta de alegria, muito forte, muita honra, que nós vamos voltar em Brasília, defender esse legado, forte abraço, lula livre. Bom, valeu, valeu deputado Alencar, deputado federal, agora que vai fortalecer a bancada dos deputados do PT lá em Brasília, então é isso galera, o Regórdia 27 está aqui ainda, está aqui, vamos chegar, aqui estão mostrando um CD, ah, é uma história, ó, e aí a gente vai então encerrando essa transmissão ao vivo, pedindo para vocês compartilharem aí essas entrevistas que nós fizemos agora, essas celebrações, todas as intervenções que estão acontecendo aqui, e logo mais a gente volta já, provavelmente, e congresso lá com a gente, a celebração da Paraíba.